É aqui na Rua Itajaí, no bairro Woster, em Blumenau, que fica o Museu Fritzmüller. Essa casa em Chaimel que foi construída em 1852 pelo próprio naturalista. E quando a gente visita aqui... Parece até que a gente faz uma viagem no tempo. Aqui a gente encontra pesquisas de Fritzmüller, a casa é mantida realmente como ele morava. Tudo muito simples. Além de parte das pesquisas, tem animais taxidermizados. Olha só, por exemplo, macaco prego, filhotes de tatu, aqui uma corujinha do mato, uma arara vermelha. Enfim, a comunidade consegue conhecer tudo isso. O Fritz é considerado um dos grandes gênios da humanidade. Graças a ele, Charles Darwin conseguiu comprovar a teoria da evolução. Mas, afinal, que teoria é essa? Imagina que Darwin vivia na Europa, mais especificamente na Inglaterra, e não tinha condições de observar os processos como ele acontece, por exemplo, em regiões tropicais, como aqui. E dependia dessas observações de outros naturalistas, os tantos com quem ele se comunicava, dentre eles Fritzmüller. A teoria da evolução, que foi criada por Darwin, expressa no seu livro A Origem das Espécies, ela é fundada na ideia de que espécies pré-existentes dão origem a outras espécies a partir de processos ambientais, da pressão ambiental que tem a ver com alimentação, reprodução, hábitats, etc. E ele começou a estudar o desenvolvimento larvar. Quanto mais primitiva for a larva, mais idêntica ela se parece. À medida que aquele ser larvar vai se desenvolvendo, ele vai agregando estruturas que você vai ver se ele vai ser um camarão, ele vai ser um cirio, ele vai ser um caranguejo, entende? Quer dizer, mas bem no início larvar, todos são muito idênticos. Então ele cuidadosamente estudou aquilo ali, descobriu que muitos cientistas davam como uma espécie adulta um animal que não passava de uma simples fase larvar, ainda não estava completo, né? E eles já descreveram aquilo como se fosse uma nova espécie. Imagina naquela época com as baixas condições que tinham, né? Microscópio rudimentar, não havia a possibilidade de fotografar as coisas, de filmar muito menos. Então tudo tinha que ser descrito manualmente e mesmo assim ter conseguido com muita precisão detalhes fantásticos, né? De aspectos biológicos. Então a contribuição de, embora a biologia já existisse antes disso, a contribuição de Miller foi fantástica também para isso. E aí Legenda Adriana Zanotto